Essa é uma conclusão muito simplista. É possível. É uma possibilidade, mas não necessariamente. Gênio significa... A palavra gênio vem da palavra gênese, gêno. Significa criação ou criatividade ou a fonte da criação. Portanto, um gênio significa que de alguma forma ele tocou na fonte da criação, consciente ou inconscientemente. Você tanto pode se mover conscientemente, no sentido de se tornar um gênio, ou inconscientemente. Quando digo se tornar um gênio inconscientemente, você pode dizer um Beethoven? Ele é um gênio inconsciente, ele não sabe porque é músico, mas ele é? Completamente surdo, mas ainda assim a música flui. Por que você não se torna músico por ter uma grande voz, mas por ter um grande senso de audição? É assim que você se torna um músico. Portanto, alguém que nem sequer consegue ouvir se torna músico. Isso é ser um gênio inconsciente? Talvez por não conseguir ouvir os sons comuns, ele prestou atenção a algo mais. Você deve ter ouvido yogis falando sobre... Se você se tornar meditativo, primeiro você ouvirá um sino, depois ouvirá uma harpa, depois ouvirá alguma outra música. Você ouviu essas histórias? Então, por que tudo era, você sabe? Ele era surdo auditivo, não conseguia escutar nenhum som externo. Talvez ele tenha começado a ouvir algo mais e os sons formaram-se dentro, o que for. Ele se tornou um grande músico. Portanto, este é um gênio inconsciente, provavelmente. Não podemos fazer tal julgamento, provavelmente. Mas nunca se sabe. Talvez ele fosse consciente, mas porque ele estava na Europa, ele nunca pudesse falar nessas coisas. Então, talvez ele só tenha transbordado a música e nunca conseguiu falar, por não ser permitido falar certas coisas em determinadas sociedades. Se ele estivesse na Índia, ele poderia tagarelar o que quisesse. Sabe? Por causa da rede de segurança. Não, é muito importante. Se as dimensões espirituais realmente precisam evoluir numa sociedade, essa liberdade precisa estar lá. Os loucos virão, os lunáticos virão, mas os sábios também virão. Você ouviu falar do matemático Ramanujan? Em seu leito de morte, ele escreveu um teorema. Existiram muitos outros antes disso. Mas em seu leito de morte, ele escreveu um teorema. Após 100 anos, somente em 2010, eu acho, eles descobriram que este teorema descreve os buracos negros do universo. 100 anos atrás, nem mesmo o conceito de buraco negro existia na comunidade científica, mas ele fez um cálculo matemático para o buraco negro, descrevendo o buraco negro através da matemática. Porque a menos que qualquer teoria que você crie, a menos que você tenha um esqueleto matemático, essa teoria é descartada. Mas naquele momento, ele não tinha uma teoria, ele apenas fez um esqueleto matemático e disse, eu não sei o que é isso, minha deve que me deu. Como no Yoga Center temos uma linga Bhairavi, da mesma forma, uma divindade, uma janela consagrada para a criação. Então, todas estas divindades são, na verdade, portas para possibilidades ilimitadas. Se você souber como abrir a porta, isso se torna uma possibilidade ilimitada. Para ele, tudo se tornou matemática. Para alguém, pode ter se tornado música. Para outra pessoa, pode ter se tornado outra coisa. Ou se você estiver abordando isso conscientemente, você pode fazer disso o que desejar. O que quer que você deseje, você pode criar isso. Inconscientemente, se você chegar lá, pode se tornar uma dimensão do universo. Portanto, a matemática não foi inventada em sua sala de aula. Não amaldiçoe seu professor de matemática. Ela é a natureza do universo. Esta é a única maneira que a natureza do universo pode ser traduzida para a experiência humana. E uma das maneiras razoavelmente eficientes de fazer isso é a matemática. Palavras seriam um desperdício total. A única maneira eficiente de fazê-lo é absorver o universo como uma parte de si mesmo. É isso que significa yoga. Yoga significa tornar-se um. Tudo está em união. Essa é a única maneira de você verdadeiramente saber. A matemática é uma maneira razoavelmente boa de interpretação. Portanto, um gênio pode surgir por diversas razões, mas não necessariamente que em sua vida anterior Ramanujan fosse um matemático e Beethoven fosse um músico. Não necessariamente. Pode ter acontecido algo a mais. Definitivamente aconteceu algo importante, ok? Definitivamente houve alguma evolução de estado dentro deles mesmos que poderia ter se manifestado como música ou matemática ou outra coisa nesta vida. Mas não necessariamente que tenham sido músicos ou matemáticos. É apenas que, de alguma maneira, eles abriram uma janela ou uma porta. Por causa disso, uma dimensão da vida tornou-se simplesmente aparente para eles.